Benfica aceita a proposta do Flamengo. Agora só falta o Flamengo concordar com a proposta do Benfica. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais no nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre dizemos, é rapidinho. Papum! E deu! Ajuda a gente galera! Demais, demais! Bom, bora começar com as notícias porque temos alguns assuntos um pouco polêmicos. Vou já começar falando do volante Felipe Luiz. Volante? É lateral esquerdo? É lateral! Não! Felipe Luiz, há duas partidas, vem executando nas suas entradas em campo a função de volante. Eis aí um novo caminho para o nosso lateral esquerdo. Será que ele vai se aposentar como lateral e voltar a jogar como volante? Eita! Sampaoli utilizou nessa posição nas últimas duas partidas do Flamengo? Venhamos e convenhamos. Felipe Luiz, aonde colocar ele para jogar, ele é inteligente o suficiente para compreender e fazer bem o seu papel. Fato. No jogo contra o Palmeiras, no sábado, pulgar já é ausência certa devido ao terceiro cartão amarelo. E passa pela cabeça de Sampaoli utilizar o veterano, porém não menos importante, Felipe Luiz, na função de meio campista. Galera, fica esperto aí. De repente o cara ainda tem uma lenha para queimar no meio campo do Mengão, hein? Bom, galera, seguindo com as notícias, como falamos pela manhã, hoje no início da tarde aconteceu a apresentação de Luiz Araújo, o novo jogador do Flamengo. Bom, na coletiva de apresentação o jogador disse estar muito ansioso para a sua estreia e pronto, disse estar pronto para entrar em campo, hein? Na quarta-feira? Ah, não sei, ele só disse que quer entrar em campo, está pronto. Ao ser perguntado sobre qual foi o fator determinante para a decisão dele de vir jogar no Flamengo, ele foi bem direto na resposta e disse o seguinte. Fator determinante, claro, é o Flamengo. Sempre tive um sonho de jogar aqui. Assim que o Flamengo manifestou interesse em mim, já a longa data vínhamos conversando e deu tudo certo agora. Estou muito feliz de vestir essa camisa. Bom, antes de conceder a entrevista, o jogador treinou normalmente com o elenco na manhã de hoje no Ninho do Urubu. Agora só fica a expectativa de saber quando realmente veremos o futebol do garoto em campo. Espero que breve, né? Breve, né? Opa! Bom, ainda na coletiva, Marcos Braz estava presente, lógico, sempre está, E também abriu espaço para os jornalistas fazerem perguntas a ele. E claro que a história envolvendo o Gabigol não ia passar despercebida. E a resposta do nosso vice-presidente de futebol foi a seguinte. De fato, nós tivemos uma discussão. Isso procede. A discussão começou quando o Tanuri disse que ele teria que esperar mais um pouco para saber quem seria o sorteado para o exame antidoping. É uma situação minha e dele, que será resolvida por mim. Não preciso de nenhum intermediário para resolver isso. E a gente espera que realmente não precisa de ninguém, né? Pelo amor, dois homens daquele tamanho ter que precisar de uma terceira pessoa para resolver problema? E que tamanho tem o Marcos Braz. Seguindo com as notícias, depois de toda a chuva e tempestade na contratação de Alan, que vai valor, volta valor, tempo de pagamento, que não aceita, que aceita, aquela novela mexicana que todos já conhecem e também sabem o final. Afinal de contas, Alan é do Mengão. Beleza. A torcida do Flamengo quis dar uma apimentadinha. Inclusive, nós trouxemos isso no programa. Qual era? Buscar uma investida de contratação no lateral Arana, do Atlético Mineiro. O jogador, avaliado em 12 milhões de euros, ou seja, 62 milhões de reais. É interessante? Sim, muito. Porém, depois de todo o estresse, dor de cabeça na contratação do Alan, a diretoria do Flamengo pensa da seguinte forma. Chá pra lá. Sai mais barato manter do jeito que tá e evitar mais atrito ainda com o Galo Garnizé. Você já pensaram se o Flamengo vai numa investida pra cima do Arana também? Nossa senhora. Deus me livre. Chega de novela no Flamengo. Também acho. Bom, seguindo com as notícias, essa me deixou daquele jeito, galera. Tô puta da vida com essa notícia. De verdade. Sério isso? Não é novidade pra ninguém que o Claudinho é um ótimo jogador. Todos nós sabemos disso. E que o Flamengo tem, sim, muito interesse na contratação do atleta. Também não é novidade pra ninguém que o Zenit não precisa de dinheiro. Afinal, o dono do clube é um bilionário. Sim. E só vai liberar o Claudinho se realmente a proposta valer a pena. No entanto, surgiu uma grande novidade nessa história. Para Claudinho jogar no Flamengo, o Zenit enxerga a possibilidade de ter um jovem talento do Flamengo. Vocês sabem em quem o Zenit está de olho? Sim. Vitor Hugo. Pois é. O Zenit já vem monitorando o Vitor Hugo há algum tempo e pediu pro Flamengo, pro garoto, entrar na negociação. Agora, cabe ao Flamengo decidir se vale a pena colocar Vitor Hugo de 19 anos como moeda de troca para ter o Claudinho de 26 anos. De verdade, Flamengo esquece Claudinho, só mais o Vitor Hugo, com todo o respeito ao futebol do Claudinho. Mas o Vitor Hugo, pra mim, é melhor. Ah, não tenho dúvida disso. Inclusive, o Flamengo poderia fazer uma contraproposta, já que eles se interessam no Vitor Hugo. Eles dão, Claudinho, mais 20 milhões de euros, aí sim pode ficar com 50% do valor do passo do Vitor Hugo. Aí é interessante. Só eles podem agregar valor, a gente não? Pois é. E por que eu sou mais Vitor Hugo? Pra deixar tudo claro aqui. O Vitor Hugo, ele é um ótimo jogador, ele já está entrosado com o time. O Claudinho tá distante, a gente não sabe se ele viesse pro Flamengo, se ele iria se adaptar. Já tivemos jogadores no nosso elenco. Temos. Que estavam jogando bem no seu antigo clube, quando veio pro Flamengo simplesmente não fez nada. E também temos outros casos aí que foram pagos uma fortuna, o jogador não estava bem na Europa, veio pro Flamengo e continua igual, não está bem. Pois é, então, só a favor de deixar o Vitor Hugo no Flamengo e esquecer esse Claudinho. Deixa ele pra lá. Vai, fica. Caminho aberto pro Flamengo contratar Lucas Veríssimo. Verdade isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Por que mais ou menos? O Benfica aceitou a proposta do Flamengo de pegar o jogador por empréstimo com valor fixado. Porém, exige a compra do jogador após o término do empréstimo. Um detalhe curioso na história chama a atenção. Um mínimo de 15 a 20 partidas defendendo a camisa do Flamengo. É o que o Benfica exige. Jogou entre 15 e 20 partidas, automaticamente o Flamengo deve exercer o direito ou o dever de compra dos direitos federativos do jogador. Eles querem quem? Quer o Vitor Hugo também? Não. Meu Deus do céu, gente. Eu acho muito complicado. Já venho falando há um bom tempo sobre o caso Lucas Veríssimo. Aliás, nós estamos falando sobre ele há algum tempo. É um jogador que teve uma contusão muito séria. Um bom jogador. Porém, esse agravante da contusão é o que me deixa com uma pulguinha atrás da orelha. De verdade. Vamos aguardar e ver o que acontece, né? Vamos. Meu Deus. Essa janela promete. Bom, galera. E essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve. Deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Um grande abraço. Vitor Hugo é nosso. E até o próximo vídeo. Tchau, Claudinho. Opa. Tchau, pessoal.